Nunca se falou tanto em solidariedade e talvez nunca tenha se praticado tanto fazer o bem como nesse momento no Rio Grande do Sul. A extensão rural tem como prática constante o trabalho em parceria com assistidos e as mais diferentes instituições. Não seria diferente agora, quando mais precisamos de empatia pelo próximo. Buscando unir esforços, a Emater está ligando produtores rurais da Grande Porto Alegre que não foram afetados pelas cheias, com quem está produzindo quentinhas para desabrigados e voluntários. Em Viamão, na Grande Porto Alegre, conhecemos o produtor Vilmar, que produz hortigrangeiros, que sensibilizado com a necessidade de produção de quentinhas para os desabrigados atingidos pela enchente, está doando parte de sua produção de hortigrangeiros. Por que o senhor resolveu fazer isso, seu Vilmar? Há um excedente, né? E em parceria com a Emater, a gente não sabe para quem doar. Então, o pessoal da Emater, em especial o Gladimir, pediu se tinha uma disponibilidade. A gente tem. A gente sempre tem uma disponibilidade de ajudar as pessoas, mas não sabe para quem. Então, se tem alguém que faz esse meio, a gente sempre tem alguma coisa para doar para quem precisa, ainda mais numa situação dessa de calamidade, né? E a ideia de agregar os hortigrangeiros para complementar as quentinhas partiu de integrantes do Sindicato dos Empregados em empresas de assessoramento, perícias, informações e pesquisas e de fundações estaduais do Rio Grande do Sul, no qual a Emater tem representação. Bom, inicialmente o CEMAP começou a fazer arrecadação, nós estávamos atuando numa cozinha. Nesta cozinha a gente viu que havia uma dificuldade para conseguir produtos vegetais. E nós daí começamos então a desenvolver junto com o escritório de via mão, inicialmente. E começamos a vislumbrar que estava surgindo cozinhas, tipo Santa Maria, né? E foi indo, e foi indo. E aí nós começamos a se dedicar a isso. Hoje já são mais de dez cozinhas que o CEMAP está fazendo uma primeira parte de doação. E segundo momento a gente liga as pontas, né? Entre quem tem a oferta do alimento e as cozinhas para conseguir produto de qualidade e barato, para que eles possam oferecer uma marmita de qualidade. Gladimir, como é que foi juntar o produtor com essas cozinhas solidárias neste momento? Olha, foi muito gostoso de fazer isso, viu? A gente, a semana passada, foi procurado pelo CEMAP, querendo atender essas cozinhas comunitárias com alimento de qualidade. E um preço bem acessível, porque tudo está sendo dinheiro de doações de vaquinha. Então nós procuramos lá os produtores em via mão e uma família específica lá, que é a família REC, que são grandes produtores de batata doce, tomate, produtos orgânicos também, se propuseram de atender. Então estamos já há uma semana e meia já fazendo esse trabalho, pegando os produtos lá direto do produtor. Então está sendo muito prazeroso e é importante isso, nós da extensão rural, fazer essa articulação, trazer os alimentos direto do produtor para essas cozinhas, para terem produtos de qualidade e fresquinhos para fornecer nas suas viandas. E esses alimentos doados ou comercializados a preços baixos são encaminhados às cozinhas solidárias, que estão fornecendo entre mil e duas mil quentinhas por dia para comunidades carentes e desabrigados. Hoje a gente tem produzido em torno de mil marmitas por dia só aqui na cozinha solidária da Vila Barracão, mas aqui no estado, o Levante Popular da Juventude, ele tem construído outras 11 iniciativas da juventude para conseguir dar conta dessa crise climática, dessa catástrofe que a gente está vivendo hoje e que nos move, que é uma importante, a solidariedade nesse momento, tanto através de doações, quanto pessoas aqui mãos para fazer toda essa comida que a gente tem feito aqui. Vocês vão receber uma quantidade de hortes e grangeiros, qual é a importância desses produtos hoje para essa cozinha funcionar? Então hoje a gente está com bem poucos legumes aqui, é importante porque daí a gente consegue fazer uma comida de qualidade. A gente tem tentado cada vez mais ser uma comida com qualidade para as pessoas que estão, né, nesse momento tão de saúde frágil, seja um momento que as pessoas estão com fragilidade psiquicamente, né, então a gente precisa ter um alimento que nutra, né, então a gente tem tentado aí fazer uma comida de qualidade para que essas pessoas, elas sintam-se de alguma forma afagadas, né. Está sendo muito gratificante aqui a comunidade, né, todos se ajudando, todo mundo unido, né, dando força, daí um grupo vai ali fora e corta os legumes, o outro atua aqui nas panelas e está sendo bem gratificante, né. E o Rio Grande Rural acompanhou também a entrega de 300 quilos de chuchu, cenoura e batata doce na cozinha solidária do assentamento Filhos de Cepé, em Viamão, que distribui até 2 mil marmitas por dia para diferentes abrigos da região metropolitana. Então estamos atendendo aí pessoas desabrigadas, tanto da nossa região aqui de Porto Alegre e Viamão, como de Esteio e Eldorado. Vocês receberam agora, né, produtos da agricultura familiar. Qual é a importância dessa doação para vocês? Exatamente, é muito importante para nós, né, a nossa cozinha desde que começou, está trabalhando praticamente com todos os insumos, né, para cozinhar de doações, né. É muito importante quando vem essas doações, a gente também recebeu doações de fora do Estado, né, e aqui um agricultor próximo nosso aqui, né, Silvio Mar Henque, fez essa doação aí já de batata doce, chuchu, cenouras, que ajuda, né, na complementação do arroz e feijão, que é o que sustenta mesmo o pessoal desabrigado. Mas muito importante, né, a gente está colocando essa alimentação e orgânica ainda, né, na nossa marmita. É muito importante essa questão tanto nutricional como também social, né, dessa marmita estar indo com esses alimentos praticamente todos orgânicos.